Na primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência solicita aos senhores deputados que regissem suas presenças nos postos de presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a subscrição dos senhores deputados. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber e votar discussões e proposições dessa comissão. A presidência se acusa ao recebimento das seguintes proposições, das quais se designou como relatores os senhores deputados e deputadas projetos de lei número 3.325, 4.125, 4.915, 617, 619 do primeiro turno, 605, 616 do primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira, 1.442, 3.426, 4.214, 600, 608 do primeiro turno, 4.867 em turno único e a proposta de emenda à Constituição, 27 no primeiro turno, deputado Bruno Grengel. Projetos números 3.105, 4.410, 615 do primeiro turno, 596, 617 do primeiro turno único, deputada Silísio Laviola, 5.077, 5.222 do primeiro turno, 5.377 do primeiro turno, 5.377 do primeiro turno único, deputado Charles Santos. Projeto 693, 550 em primeiro turno, 598, 602, 610 em turno único, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projetos número 1.325, 2.910, 594, 621, 623 em turno único, projeto de resolução em turno único, deputado Guilherme da Cunha. 1.287, 1.481, 3.904, 612 em turno único, 604, 620 em turno único, deputado Zé Reis. Pode vencer para fazer a eleição? Pode vencer? Pode vencer? Pode vencer para fazer a eleição do que você viu go? Se não é no clima de novo, não é o que você há o deputado? Eu passo a descrição a vançã. Se o que pode for vir a volta? O deputado 2, o deputado 4, o deputado 4, o deputado 4, o deputado 4. Ana Paula, requerendo retirado de pauta o PL 492-2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Os deputados estão de acordo, permaneço como se encontra. Tem também o requerimento de versão de pauta do projeto 492, em primeiro turno. Não está aqui. Não tem nenhum Bruno aqui. Não tem nenhum senhor retirado de pauta agora, o pedido da deputada Natal. Que é do delegado ali. Isso, o que é o relatório do deputado também. Está tirado, não entendi. Não, são esses três, o que é o 174, 5384, 570. Temos também o requerimento do deputado Ana Paula, requerendo a inversão de pauta dos projetos 174, 5384, 570. Em votação ou requerimento, senhoras e deputados, senhoras e deputados, estão de acordo, permaneço como se encontra. Aprovada a inversão de pauta. Vamos abrir a nossa pauta. Com a palavra, teremos o primeiro projeto de autoria do deputado Duarte Beshir, projeto 3.352, que concede desconto de 50% no pagamento de IPVA aos proprietários de veículos que fizerem conversão para o biocombustível. relator, deputado Charles Santos, consulto, vossa excelência, estabilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, dada a importância do projeto, o valor do projeto, gostaria de pedir prazo regimental para emitir o parecer. Perfeitamente, concedido prazo regimental, vossa excelência. Temos agora o projeto 3.570. Projeto 3.570, de autoria do deputado Léo Portela, proíbe o uso de gases inflamados para recolhimento de balões destinado ao uso recreativo ou decorativo no Estado. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, quem passamos a palavra, vossa excelência. Presidente, peço o prazo para maior apreciação do projeto, uma vez que foi apresentada aqui nessa comissão, emendas contribuindo aqui com o projeto. Então, eu preciso de um prazo para poder fazer análise criteriosa. Perfeitamente. É regimental. Projeto de lei 5.454, de autoria do deputado Fábio Avelar, dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica o poder executivo a doar ao município de Araújos. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Passamos a palavra, vossa excelência. Na qualidade de relatora do projeto número 5.454, de 2018, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Araújo. Requer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e Governo para que se manifeste sobre a matéria. Muito obrigado. Em votação, requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados e deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto de lei 12.2019, de autoria do deputado João Leite, dispõe sobre a informação do Estado dos direitos assegurados pela lei brasileira da inclusão com pessoa com deficiência, estatuto de pessoa com deficiência. relator, deputado Charles Santos. Consulto, vossa excelência, estabilitar a mentir ou aparecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado João Leite, a proposição dispõe sobre a informação no Estado dos direitos assegurados pela lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, estatuto da pessoa com deficiência, em que pese a competência concorrente do Estado para legislar sobre o assunto, observa-se que o projeto em exame padece de dois vícios jurídicos insuperáveis. Em primeiro lugar, busca dar um status legal à matéria que, por sua natureza, é de caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. Além disso, a proposição viola o princípio da razoabilidade. Em relação ao primeiro ponto, a fixação de cartaz, na verdade, se configura na publicização de informação de interesse público ou de campanha, ou seja, na verdade, cuida de um aspecto de comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos. Sendo assim, no que se refere aos estabelecimentos públicos, as instituições governamentais poderão determinar a implementação da campanha ou ação governamental, não apenas por meio de afixação de cartazes, mas por todo e qualquer meio possível dentro dos limites legais e financeiros. Querer limitar tal ação à afixação de cartazes poderá, ao invés de propiciar a publicidade ou discussão do tema, levar à sua ineficácia ou engessamento por parte do ente responsável pela medida. É importante lembrar que há outros meios para atingir o fim colimado, como, por exemplo, campanhas publicitárias veiculadas na televisão e no rádio, cujo alcance e poder da difusão se mostram bem maiores que os de cartazes, permitindo, inclusive, campanhas de conscientização sobre os mais diversos assuntos. Com base nessa premissa, em que pese ao nobre intuito parlamentar, e não obstante a importância da inclusão das pessoas com deficiência, não nos parece razoável legislar sobre a matéria. Além disso, existem inúmeros outros grupos vulneráveis que demandam atenção especial do Estado, de maneira que não seria possível a edição de uma lei para cada situação particular, o que impossibilitaria a aplicação da medida proposta. Ressaltamos que o entendimento contrário à obrigação de afixação de cartazes por meio de iniciativa parlamentar já foi manifestado por esta comissão em outras oportunidades, tais como quando da análise dos projetos de lei, números 1879 de 2015 e 251 de 2015. Diante do exposto, concluímos pela anti-juricidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 12, barra 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Pela vota, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Zé Reis. Baseado na complexidade do projeto, e um relator muito bem fundamentando nas suas colocações, eu gostaria de um tempo para dar uma estudada melhor sobre o assunto, gostaria de pedir vista à vossa excelência. É regimental. Vista concedida à vossa excelência. Complementando também, presidente. Queria só ressaltar, deputado Charles, deputado Zé Reis, da importância dessa temática, acho que vale a pena um aprofundamento, até para vermos como a gente pode contribuir, porque eu defendo, sim, que a população tenha um conhecimento mais amplo dos processos todos de inclusão. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde essas pessoas ainda precisam de um respeito muito grande da sociedade, precisam saber dos seus direitos, e quem não tem a deficiência precisa saber dos direitos que essas pessoas têm. Então, gostaria que realmente a gente pudesse apreciá-lo melhor. Perfeitamente. Também concedido à vista, igualmente, à vossa excelência. Deputada Ana Paula. Vamos chamar o projeto 101, do deputado Alencar da Silveira Júnior, autoriza o Estado de Minas Gerais a título gratuito, a doar o imóvel que especifica. Relator, deputado Guilherme da Cunha, quem passamos a palavra à vossa excelência. Bom dia, senhor presidente. Eu estou apresentando um requerimento em relação ao projeto, com o seguinte teor. O deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 101, de 2019, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que tem como finalidade autorizar o Estado de Minas Gerais a ceder a título gratuito o imóvel que especifica, requer à vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada, um, ao autor para que esclareça se a autorização pretendida é para doação ou sessão de uso do imóvel, e para que apresente certidão do registro do imóvel, e dois, à Secretaria de Estado e Governo, a fim de que informe à Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio se há operação pleiteada. Muito obrigado, vossa excelência. Em votação, requerimento proposto pelo relator. Senhores deputados e senhoras deputadas, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos agora buscar o projeto 280 do deputado Arles Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro de vida, acidentes pessoais e assistência funeral pelas concessionárias que operam em rodovias, estradas, sujeitos a cobranças de pedágio. Relator deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, por conta da complexidade do projeto, eu quero pedir prazo regimental para emissão do parecer. Perfeitamente. Prazo regimental, a vossa excelência, como relator da matéria. Vamos chamar o projeto 504, de autoria o deputado Cássio Soares, autoriza o poder executivo a aduar o município de Guaranésia, o imóvel que especifica a relatora, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, vossa excelência. Na qualidade de relatora do projeto 504, de 2019, de autoria do deputado Cássio Soares, que tem como finalidade autorizar o poder executivo a aduar ao município de Guaranésia o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria do Estado de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum ópice à transferência do domínio pleiteado. Muito bem. Em votação, requerimento proposto pela relatora. Os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigado. Obrigada. Projeto de lei 174, de autoria do deputado Marquinho Lemos, que dispõe sobre a reserva de vagas para regresso, sistema prisional e ditais de licitação e contratos. Relator, deputado Bruno Enguer. Com a palavra. Sra. Presidência. Vamos suspender por dois minutos até a chegada do relator. Já fizemos a inversão de pauta para chamar esse projeto por último. Então, dado Marquinho Lemos, com a palavra, V. Exª. Presidente, peço perdão pela ausência. Estava possibilitando o quórum da Comissão de Segurança Pública, inclusive para possibilitar a votação de projeto, que foi a relatoria minha aqui na CCJ, que é o Fundo de Segurança Pública. Eu pensei que fosse demorar um pouquinho mais para chegar à minha relatoria. Procedo à leitura do relatório. De autoria do deputado Marquinho Lemos, a proposição em epígrafe dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema prisional em editais de licitação e contratos do Estado. A proposição em exame pretende prever que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado fará constar nos editais de licitação e nos contratos realizados com o mesmo fim exigência de que a empresa contratada reserve, no mínimo, 5% dos seus cargos para egressos do sistema prisional. Preliminarmente, cabe lembrar que já existe a Lei Federal nº 8.666, de 1993, norma que dispõe que a administração pública poderá, nos editais de licitação para contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ao egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento em vermes. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção que será regida por esta lei, o local, o dia e a hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente o seguinte. Parágrafo 5º. A administração pública poderá, nos editais de licitação, para contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ao egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento. Conforme se vê, a norma geral de licitações e contratos administrativos estabeleceu que compete ao regulamento definir as hipóteses e percentuais mínimos de exigência de contratação de mão de obra oriunda de egresso do sistema prisional. Desta forma, a norma geral federal de licitações e contratos administrativos, na linha dos princípios constitucionais da autonomia de cada ente federativo e da separação dos poderes, delegou a cada um dos poderes de cada ente federativo a competência para definir, em seu respectivo âmbito, quais são as hipóteses e percentuais adequados de exigência de contratação mínima. Sendo assim, nos termos do parágrafo 5º do artigo 40 da Lei Federal, número 8.666, de 1993, cabe ao regulamento de cada poder, de cada ente federativo, definir as percentuais em observância aos princípios da autonomia dos entes federados e da separação dos poderes. A lógica de se delegar ao regulamento de cada poder, de cada ente federado, definição dos percentuais mínimos, está na necessidade da observância da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com a realidade de cada contratação. Por óbvio, as contratações dos poderes executivo, legislativo, judiciário e ministério público envolvem obras e serviços distintos, de dimensões distintas, razão pela qual cada um dos respectivos poderes é quem deve definir, em seu respectivo regulamento, qual é o percentual mínimo adequado. Com efeito em que pese a intenção parlamentar, o fato é que a pretensão da proposição de definir um percentual mínimo único para todos os poderes e ministério público acaba por não observar a norma geral federal contida no parágrafo 5º do artigo 40 da Lei Federal, número 8.666, de 1993, que prevê que essa matéria, hipóteses e percentuais mínimos sejam regulamentados por regulamento de cada poder, de cada ente federativo. Além disso, acaba também por não observar o princípio constitucional da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição da República, especialmente seu subprincípio da reserva de administração, na medida em que pretende, por meio de lei, adentrar em matérias que devem ser tratadas por regulamento de cada um dos poderes, em observância à sua respectiva realidade e vulto de contratações. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei, número 174, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Sem discussão, o parecer. Presidente, gostaria de pedir vista sobre esse projeto? Perfeitamente. Vista concedida à deputada Ana Paula. Vamos passar agora à discussão e votação de proposições que dispensam a aposentação do plenário. Vamos chamar ao projeto 5.324, do deputado Bosco, que decara de utilidade público o Conselho Comunitário no município de Sacramento. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. O projeto de lei, número 5.324, de 2018, que visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Defesa Social de Sacramento, concede no município de Sacramento. Eu, como relatora, venho requerer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor, deputado Bosco, para que solicite ao presidente da entidade, primeiro, o envio do novo atestado, declarando expressamente que a instituição está em funcionamento há mais de um ano, em atendimento ao disposto ao inciso 2º do artigo 1º da lei de número 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Segundo, a modificação do artigo 52 de seu estatuto constitutivo, a fim de vedar expressamente e sem exceção a remuneração dos membros de sua diretoria, em atendimento ao disposto ao inciso 3º do artigo 1º da suprimensionada lei 12.972, de 1998. Esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório. Muito bem, vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado o requerimento com diligências. Projeto 5.369, de autoria para o deputado Alencar da Silveira Júnica, Decada de Utilidade Pública, Associação dos Surdos e Mudos do Município de Arco. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. O projeto de lei 5.360 tem por finalidade declarar o de ditado de pública Associação dos Surdos e Mudos do Alto de São Francisco, no município de Arcos. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas por utilidade pública, estão devidamente apresentados, conforme determina o artigo 1º da Lei 12.972. Note-se que o Estatuto Constitutivo, no artigo 21, veda a remuneração de seus dirigentes. Toda a documentação apresentada encontra-se em perfeita legalidade. Assim sendo, estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1, dando ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarado utilidade pública Associação de Surdos do Alto de São Francisco, no concede no município de Arcos. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Sra. deputada e Srs. deputada de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.376, de autoria da deputada Rosângela Reis, Decada de Utilidade Pública, Associação Mãos de Prata, com sede no município de São Domingos do Prata. Relatoria, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Eu quero requerer que, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade a supressão, em seu Estatuto Constitutivo, do artigo 62, a fim de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes, em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública. E esclareço que tal alteração deve ser registrada em cartório. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto 5.383, o deputado Sargento Rodrigues, da denominação Rodovia LMG-655, do trecho que dá acesso ao município de Tomirim. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Vem requerer também, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a fim de que informe se o referido trecho rodoviário possui denominação oficial e se existe, no município de Botumirim, outro próprio público, outro próprio estadual, com a mesma denominação que se pretende dar o mencionado trecho. Esclareço que, conforme informado pelo autor, o trecho rodoviário a ser denominado está compreendido entre o distrito de Adão Colares e a sede do município de Botumirim. Muito bem, muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 5.384, turno único, deputado João Leite, da denominação trecho rodoviário do AMG 260, compreendido entre o entocamento da BR-494 e o município de Itapecerica. Relator, deputado Bruno Engle. Com a palavra. Senhor presidente, vou apresentar o requerimento, procedo à leitura do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 5.384, 2018, de autoria do deputado João Leite, que tem como finalidade dar denominação ao trecho da rodovia MG 260, compreendido entre o entroncamento com a BR-494 e o município de Itapecerica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, a fim de que informe se o referido trecho possui denominação oficial e se existe no município de Itapecerica outro próprio estadual com a mesma denominação que se pretende dar ao trecho mencionado. Muito bem, muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado o requerimento. Chamamos agora o projeto 5.386, deputada Rosângela Reis, declara de utilidade pública, associação de artesão de Patinga. relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Eu peço que a proposição seja encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade, primeiro, a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso primeiro do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Segundo, a inclusão no segundo parágrafo do artigo 20 do seu Estatuto Constitutivo, de cláusula que vede a remuneração de seus dirigentes em decorrência do artigo 3º, do inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 12.972. E terceiro, o novo atestado de funcionamento, declarando a idoneidade de seus diretores em atendimento ao disposto no inciso 4º do artigo 1º da Lei nº 12.972. Esclareço que todas as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório. Muito bem, muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto 5.388 do deputado Sargento Rodrigues, Decário de Utilidade Pública, Associação Orquestra de Frautas Encantadoras da Paz, no município de Curvelo. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição visa declarar utilidade à Associação de Orquestras de Frautas Encantadores da Paz, concede no município de Curvelo. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, de 11 de 10 de 2018, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei 5.388, barra 2018, tem por finalidade declarar utilidade pública à Associação de Orquestras de Frautas Encantadores da Paz. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, o artigo 34 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados. E no artigo 44 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere, com personalidade jurídica, que preenche os requisitos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Assim, não há óbvio se a tramitação da matéria. Porém, apresentamos a emenda nº 1, ao final deste parecer, com vistas a adequar o nome da entidade ao consubstanciado no artigo 1º de seu Estatuto Constitutivo. Conclusão. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.388, de 2018, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada utilidade pública a Orquestra de Faltas Encantadores da Paz concede no município de Curvelo. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto 5.401, da deputada Rosângela Reis, de cara de utilidade pública, o Conselho Comunidade e Segurança Pública, com o município de NAC. Relatora e a deputada Ana Paula Sequeira, com a palavra. Eu proponho que essa matéria seja encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 12.972, que dispõe sob utilidade pública. Esclareço que a personalidade jurídica das associações é adquirida com o registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Muito obrigado. Agradeço a votação e o requerimento proposto pela relatora. Deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Chamamos agora o projeto 5.402, da deputada Fábio Avelar, de cara de utilidade pública, estação beneficente Conceição Maria, do Amaral, com sede no município de Nova Serrana. Relatora e a deputada Ana Paula Sequeira. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício das suas funções. Nota-se que, no Estatuto Constitutivo da instituição, o artigo 39 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados, e o artigo 44 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênero. Concluo, então, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.402, de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Sem discussão, por parecer, encerra-se a discussão em votação ou parecer. Srs. deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos, agora, ao projeto de lei 5.418, do deputado Douglas Melo, declara de utilidade pública a banda de música sagrada do Coração de Jesus, no município de Cachoeira da Prata. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o interno atendimento às exigências mencionadas ao referido dispositivo, artigo 1º da lei nº 12.972, a instituição, ela é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício das suas funções. Sendo assim, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 5.418, de 2018. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Senhores deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Projeto de lei 5.422, decada de utilidade pública, Associação Comercial de Araçuaí. Deputado, autor, doutor Jean Feire, relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, eu venho requerer que a proposição seja encaminhada de volta ao autor, deputado doutor Jean Feire, para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado, declarando expressamente que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto no inciso 4º do artigo 1º da Lei nº 12.972, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, V. Exª. Em votação, o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Chamamos agora o projeto 5.427, da deputada Marília Campos, declara de utilidade pública, o projeto Raiz, com sede no município de Contagem. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo do artigo 1º da Lei nº 12.972. Ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício das funções. Sendo assim, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.427, de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. O projeto 5.470 é de autoria do deputado Léo Portela, que declara de utilidade ao público o Centro Assistencial e Educacional Filadélfia, com sede do município de Monte Alegre, de Minas. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Eu quero requerer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que a proposição seja encaminhada ao autor, deputado Léo Portela, para que solicite ao presidente da entidade, primeiro, a supressão da expressão irreligioso do inciso 1º do artigo 2º do seu Estatuto Constitutivo. Segundo, a alteração do artigo 30 do seu Estatuto Constitutivo, de modo a estabelecer que, na hipótese de dissolução da instituição, o patrimônio remanescente seja destinado a entidades sem fins econômicos e não religiosas. Esclareço que a necessidade das modificações decorre do que estipula o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República, que veda a aliança entre Estado e entidades de natureza religiosa, e do fato de que o título de utilidade pública consiste em uma aliança entre poder público e entidades privadas para o desenvolvimento de atividades de interesse público. Portanto, vamos aguardar que as alterações retornem a essa comissão. Perfeitamente. Obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. O projeto 511 é de autoria do deputado Cássio Soares, declara de utilidade pública a Associação IP Amarelo dos Amigos com sede no município de Cráudio. O referido projeto tem por finalidade declarar a Associação IP Amarelo dos Amigos de Desenvolvimento Humano, a Natur, com sede no município de Cráudio. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas estão realmente enunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972. Toda a documentação apresentada que instrui o referido processo encontra-se perfeitamente em ordem e na sua legalidade. Assim sendo, estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto 511 na forma apresentada. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão e em votação o parecer. Sra. Deputados, Srs. Deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 520, o deputado Marquinho Lemos, declara de utilidade pública a Associação Resistência Cultural. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Eu proponho que a proposição seja encaminhada ao autor, deputado Marquinho Lemos, para que solicite ao presidente da entidade a supressão dos incisos 1º a 4º do artigo 3º do seu Estatuto Constitutivo, uma vez que o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre o Estado e entidades de natureza religiosa. E tendo em vista que o título de utilidade pública consiste em uma aliança entre o poder público e entidades privadas para o desenvolvimento de atividades de interesse público. Esclareço que tais alterações devem ser registradas em cartório. Muito obrigado, V. S. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Os deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 547, o deputado Eunídeo Bolsas, Decário de Utilidade Pública, Associação dos Amigos e Usuários de Medicamentos, com sede no município de Belo Horizonte. Estou baixando o projeto em diligência para que solicite do presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo que determina, expressamente, sem exceção, remuneração de seus dirigentes. Este é o requerimento apresentado por este relator. Srs. Deputados, Srs. Deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado a diligência. Chamamos o projeto 570, de autoria, o deputado Lismar Prado, Decário de Utilidade Público, Centro Cultural, Leace Arcanaju Omi, com sede no município de Tupaciguara. Relator, deputado Bruno Engle, com a palavra. Presidente, proponho o requerimento e procedo a leitura do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 570, 2019, de autoria do deputado Lismar Prado, que visa declarar a dignidade pública o Centro Cultural Leace Arcanaju Omi, com sede no município de Tupaciguara, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do rendimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente de identidade. A supressão do excerto, inclusive mantendo ritos, segundo instituído por seus fundadores, no inciso 1º do artigo 2º de seu Estatuto Constitutivo, a supressão das palavras religiosa e religioso no inciso 2º do artigo 2º de seu Estatuto Constitutivo, a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 1º da lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esclarecemos que a necessidade de modificação no texto dos dispositivos estatutários mencionados nos itens 1 e 2 decorre do que estipula o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República, que vem da aliança entre o Estado e as entidades de natureza religiosa, e do fato do título de utilidade pública consistir em uma aliança entre o poder público e entidades privadas para o desenvolvimento de atividades de interesse público. A personalidade jurídica das associações é adquirida com o registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, o que se afere mediante a apresentação de carimbo, no qual devem encostar informações relativas à respectiva instituição. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em votação, requerimento proposto pelo relator, Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto 572, de deputado Duarte Bichir, Decara de Utilidade Pública e Associações de Moradores do Amigos do bairro Alecrim, com sede no município de Pedralva. Estou baixando o referido projeto em diligência, para que seja comunicado ao presidente da entidade, para apresentar adaptações ao estatuto, bem como à expressão religiosas, uma vez que vedo conforme o artigo 19 da Constituição da República. Este é o nosso requerimento. Srs. Deputados e Sras. Deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Estamos agora ao projeto 586, do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Casa de Artes com sede no município de Caxambu. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. O projeto de lei tem por finalidade declarar a utilidade pública com a Associação Casa das Artes do município de Caxambu. Pelo exame da documentação que estuiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido projeto. e ficou comprovada que a entidade é dotada de personalidade jurídica, atendendo, assim, os dispostos da lei federal. Assim sendo, emito o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 586,19. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Srs. Deputados e Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Está aprovado. Teremos agora o projeto 579, do deputado Gustavo Valadazes, que declara de utilidade pública e ação comunitária de pequenos produtores no município de Itamarandiba. Relatora do deputado Ana Paula Siqueiro, com a palavra. Caro presidente, pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Sendo assim, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 589, de 2019, na forma apresentada pelo deputado Gustavo Valadares. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Quero consultar aos senhores deputados, senhora deputada, alguma manifestação procedida nesta fase. Não havendo, mais uma vez, a presidência agradece penhoradamente a presença dos senhores deputados, senhora deputada, nesta nossa reunião ordinária, desta data. A todos queremos agradecer, desejando o voto de uma feliz Páscoa e cumprida a finalidade desta reunião. Determinamos o encerramento dos trabalhos, bem como a lavratura desta ata, convocando os senhores deputados, senhoras deputadas, para a próxima reunião ordinária. Assim sendo, a todos, bom dia, obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado, querida. Hoje já trabalhamos, hein? Não é? Guilherme. Só ela que deu o levo. Obrigada.